E agora a gente continua aqui com a programação da Agrotins Digital 2020. Nós vamos falar sobre produção integrada do abacaxi no Tocantins. Nós estamos no estúdio aqui com José Américo Vasconcelos, que é agrônomo e diretor da SEAGRO. E ele conversa online com o palestrante Aristóteles Pires de Matos, que é da Embrapa Mandioca e Fruticultura. É com você, José Américo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gleice. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E, mais uma vez, um bate-papo com uma grande personalidade, que é o doutor Aristóteles Pires de Matos, um fitopatologista da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Bom dia, doutor Aristóteles. Bom dia, José Américo, meu amigo. Muito bom estar aqui participando da Agrotins com vocês. Eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora por esse excelente trabalho que está sendo conduzido com a Agrotins 100% e agradecer a honra e o privilégio do convite. Bom, doutor, essa honra é nossa. Essa Agrotins é digna da sua participação, até mesmo porque, quando o senhor começou a vir ao Estado Alcantins, em 1993, 1994, dar assistência às primeiras culturas e mostrar tecnologia, as primeiras lavouras de abacaxi aqui na região, a Agrotins ainda não existia. A partir daí, ela, em 2000, começou a ser a primeira edição da Agrotins e, desde daí, o senhor sempre está junto com a gente. E essa Agrotins digital, ela está para o Brasil e para o mundo. Como é o senhor? O senhor é uma personalidade reconhecida mundialmente. Eu não poderia deixar de falar isso. E não posso mencionar todo o seu currículo aqui, senão o tempo seria curto. Mas nós estamos aqui para bater um papo e mostrar a história, os acontecimentos e a realidade da cultura do abacaxi aqui em nosso Estado. Especialmente esse trabalho magnífico que é feito aqui, que é a produção integrada de abacaxi e o qual o Estado Alcantins, mais uma vez, é exemplo para isso. E, para passar a palavra para o senhor, doutor Stotts, gostaria de deixar a todos o reconhecimento que, além de ser uma personalidade ímpar a nível de mundo, o senhor é um cidadão tocantinense. Então, a palavra com o senhor, doutor Stotts, para fazer as considerações. Obrigado, Zé. Meu amigo, realmente é um prazer muito grande me carregar, ter o privilégio de ter a cidadania honorária tocantinense. Como você disse, nós começamos o trabalho aí em 93. e estamos acompanhando o desenvolvimento da cultura do abacaxi no Tocantins desde aquela época e contribuindo com o Embrapa para a melhoria da qualidade da produção tocantinense. Nessa direção, eu lembro de uma palestra sua aqui em Cruz das Almas, no primeiro ciposto de abacaxi que realizamos aqui, em 96, e você falou uma coisa que me chamou a atenção na época. O Tocantins não era um grande produtor e continua não sendo um dos maiores produtores de abacaxi do Brasil, mas você falou assim, nós somos pequenos, mas nós estamos trabalhando na qualidade. Desde aquela época, o Tocantins foi trabalhando qualidade de frutos e hoje é referência nacional, é o melhor abacaxi produzido no Brasil. E nesse cenário, então, é que se estabeleceu o projeto integrado do abacaxi no Tocantins pela qualidade do produto e pela necessidade de manter essa qualidade. Então, em 2004, o Ministério da Agricultura nos convidou para conduzir o projeto de produção integrada do abacaxi no Tocantins. E começamos estabelecendo parcerias, a primeira delas é fundamental até hoje, que a gente continua, e assim, de uma maneira em condição, foi a SEAGRO, nossa parceira desde o começo. E a SEAGRO abriu as portas para a gente trabalhar também com a ADAPEC e o Ruraltins. E nós criamos uma rede de parceiros aí, com a Superintendência Federal de Agricultura, a COAPA, o OCBC-SCOP, o FT, através do campus lá de Gurupi, a FAG, em Guaraí, também nos apoiou. Eu espero não ter esquecido dos nossos parceiros, nenhum deles, né? A Embrapa também é nossa parceira. E aí nós começamos a trabalhar, fizemos um diagnóstico participativo, identificamos os gargalos da produção do abacaxi no Tocantins, e em cima desse diagnóstico foram montados, então, treinamentos. Nós fizemos mais de 40 treinamentos, foram mais de 1.200 profissionais treinados no sistema de produção integrada. Você, como SEAGRO, e a equipe, participou desses trabalhos conosco, né? E, basicamente, a história é essa, né? O que que nós, nesse decorrer de tempo, o que é que aconteceu? Além das capacitações sempre direcionadas, para resolver os problemas identificados no diagnóstico. E, também, passamos a ter uma atuação mais recente, fazendo os treinamentos específicos pela demanda do produtor. Um grupo de produtores estava tendo algum tipo de problema, procurando vocês aí da SEAGRO, vocês entram em contato com a gente, e nós fazemos exatamente o treinamento específico para esse tipo de problema. Assim, o que que foi feito nesse tempo até hoje? Com os produtores, com a equipe, nós trabalhamos as normas técnicas específicas para a produção integrada do abacaxi, que nada mais é que o sistema de produção integrada do abacaxi. E, essa norma técnica, ela está disponível na página do Ministério da Agricultura. E, também, temos algumas cartilhas publicadas pela Embrapa, em parceria com a SEAGRO e a Superintendência Federal de Agricultura de Tocantins, sobre esse tema. Então, estão disponíveis publicações, e também na página do Ministério, como trabalhar a produção integrada. O outro passo que eu considero importante nesse trabalho foi que a gente começou a convencer o produtor que ele deveria escolher melhor a área para trabalhar de plantio, ter cuidados com o meio ambiente, porque, além da qualidade que o fruto do abacaxi tem, o consumidor, hoje, ele quer que essa qualidade seja produzida com sustentabilidade, sem agressão ao meio ambiente, né? E, também, obedecendo aos critérios sociais, bem-estar humano e animal. Então, a gente trabalhou, também, nessa direção, e conseguimos, realmente, convencer os nossos produtores a adotar essa tecnologia. A introdução da análise de solo como uma ferramenta importante para a correção do solo e definição da adubação no abacaxi é outro componente que foi muito bem trabalhado pela equipe. E nós tivemos uma série de avanços nessa direção. A escolha da área, o preparo da área, principalmente, de primeiro cultivo, a conversação nativa, a orientação de não queimar, não fazer queima, obedecer a legislação vigente quanto à maneira de preparar essa área, foi, também, em trompassos, assim, muito grandes que, no meu entendimento, a gente foi conseguindo fazer dentro da população integrada. Isso tudo nos levou a uma situação de que o Tocantins melhorou muito o seu padrão de qualidade. Você bem sabe, no seu contato com o produtor, você sabe que o abacaxi, aí no Tocantins, continua com uma qualidade excepcional e com uma lucratividade maior pelo valor que ele tem, alcança nos centros consumidores. Assim, uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é a parte de qualidade de mudas. Desde 2002, que a gente vem trabalhando nesse aí com a ADAPEC, também um exemplo para o Brasil, foi a transportaria da ADAPEC para controle da... dos ariose, por meio da fiscalização de mudas, de produção de mudas. Esse foi um ponto também que a gente ganhou muita experiência aí com o produtor. Além das mudas de campo, hoje os produtores têm acesso à tecnologia de produção de mudas pelo secção de talo, que foi um trabalho também feito em parceria com a SEAGO, muito bom aí, a Coágua. A gente tem essas práticas, essas duas práticas, que foram contribuindo para melhorar cada vez mais a qualidade da produção do abacaxi aí no Tocantins. O manejo do mato, a introdução da roçadeira como uma maneira de manejar o mato em lugar da capina puxada, o uso de cultura de cobertura, cobertura morta, plantio direto, uma redução muito grande, o uso de abicidas também foi um avanço muito bom que a gente conseguiu aí com uma produção integrada na cultura. O manejo integrado de pragas e doenças, o monitoramento, a erradicação de plantas doentes, a racionalização do uso de agrotóxicos também foi muito importante. O abacaxi do Tocantins não tem problema de resíduos, de contaminantes químicos. A segurança alimentar, né? A segurança, exatamente, a segurança alimentar, o produto limpo, o produto sativo. Mas a gente tem, foram situações ou oportunidades que foram geradas e a produção integrada foi se estabelecendo. Então, assim, hoje a gente tem certeza de que é um caminho sem volta. até porque existe uma portaria de uma instrução normativa conjunta do Ministério da Cultura e a Arquisa que a partir de agosto desse ano a rasteabilidade começa a ser praticada no abacaxi, né? E vai passar um ano em adaptação, digamos assim, e a partir de agosto do ano que vem todo o abacaxi no Brasil terá que ser com rasteabilidade para ser comercializado. Então, o Tocantins já está praticamente preparado para isso por esse trabalho que foi feito ao longo desse tempo, né? Exato. Doutor Stottles, vamos fazer alguns comentários. O abacaxi do Tocantins chegou nesse ponto o qual está hoje muito em função do trabalho que o senhor trabalhou juntamente com a equipe da Embrapa e de Mandioca e Fruticultura com o apoio da Embrapa aqui de Tocantins, certo? Mas teve um casamento perfeito entre a defesa agropecuária Adapec e Ruraltins, extensão rural, né? O qual o senhor não só transmitiu o seu conhecimento, mas o senhor acompanhava isso no campo junto ao produtor. Isso, ao meu ponto de vista, é um dos fatores onde provocou essa solidificação da cultura aqui no Estado. A gente tem conhecimento que é uma cultura migratória em termos de dificuldades, o produtor cada ano planta numa terra. É diferente de uma cultura de grãos, né, doutor Stottles? E para facilitar o manejo de pragas e doenças. Mas é para isso que a produção integrada, certo? proporciona ao produtor conhecimentos e tecnologias para que ele possa sobreviver nessa atividade. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa desse histórico da assistência técnica, extensão rural e da defesa aqui de Tocantins para o crescimento da cultura aqui no Estado. Pois é, Zamério, eu passei muito rapidamente nessa parte quando eu comentei no começo sobre as parcerias, né, o estabelecimento das parcerias. A SEAGRO foi o primeiro contato que nós tivemos aí e através do secretário da agricultura da época, ele nos colocou, abriu as portas para que a gente tivesse contatos com o pessoal da ADAPEC e do Ruralteens. E, assim, nós tínhamos visitas mensais no começo do projeto, nos primeiros três, quatro anos que a gente trabalhou dessa maneira. Todo mês nós íamos aí e éramos acompanhados sempre pelos colegas do Ruralteens, do município, onde a gente estava trabalhando naquele momento, e também da ADAPEC, dos escritórios locais da ADAPEC e do Ruralteens. Foi um trabalho muito importante para nós também, que aprendemos muito, e também foi importante pelo... Eles abriam as portas para a gente também, com a confiança que eles já adquiriam do produtor, e a gente chegando e fomos pegando também esse caminho. o pessoal do Ruralteens e da ADAPEC, mais o Ruralteens até pela missão do órgão, de transferência de tecnologia, de assistência técnica, eles fizeram um trabalho muito bom e isso contribuiu realmente de maneira, assim, a gente não dá nem para mensurar o quanto foi importante a participação da ADAPEC e do Ruralteens na difusão do trabalho de produção integrada. Sem dúvida, doutor, sem dúvida. Doutor, eu quero te fazer um outro questionamento. Eu queria que o senhor fizesse um comparativo e o que o senhor fala da perspectiva da cultura do abacaxi, do Tocantins, com relação ao Brasil, certo? O que o senhor vê o desenvolvimento da cultura, a solidificação dessa cultura, certo? Para a gente... Para quem nos ouve, e nos assiste, possa ter maiores informações nessa situação. Olha, o abacaxi do Tocantins, ele por si só tem a história, a gente não precisa nem estar divulgando. Você lembra, você, em verdade, você capitaneou essa atividade, quando nós fizemos o Simpósio Nacional de Abacaxi aí em Palmas, você coordenou os trabalhos, foi um... Nós tivemos, se eu não estou enganado, 14 estados representados aí, né? Isso mostra já, se não me engano, foi isso. E quase 500 ou mais de 500 pessoas. Esses são os números que até hoje não foram batidos, e nenhum outro evento que depois daqui de Simpósio Nacional de Abacaxi Cultura. Então, a produção do abacaxi tocantinense, ela é... Aí o Estado tem clima e solo favorável, ambiente favorável, e tem o produtor que quer fazer a coisa bem feita. Tem o apoio do governamental, o que é muito importante, esse apoio do governo. Então, assim, eu vejo o tocantins como um exemplo para o país. A produção integrada que a gente desenvolveu com vocês aí no Estado é modelo para o Brasil todo. Nós fizemos capacitações em todos os estados produtores importantes. Nós sempre, o pessoal está nos convidando como equipe para trabalhar, para apresentar as normas de produção integrada. Tivemos muita atuação em Minas, na Paraíba, atuamos fortemente no Pará, são os três maiores produtores nacionais, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, a Bahia mesmo, menos aqui na Bahia, por incrível que pareça, como bom baiano, eu deveria estar dando mais atenção ao meu Estado, mas a gente está trabalhando mais nacional. Aqui todo o Norte, já o pessoal dos estados menores produtores, como Acre, Rondônia, Amapá, também a gente tem tido atuação, o Maranhão, que é um dos produtores médios, também tem manifestado interesse em trabalhar na produção integrada, o Amazonas, que tem uma produção direcionada mais para Manaus, na região produtora do Amazonas e mais direcionada para Manaus, eles também estão trabalhando nessa direção da produção integrada, e isso tudo em função do conhecimento gerado aí no Tocantins. O produtor tocantinense realmente é muito bom, eu, recentemente, um comerciante de São Paulo me fez um contato, estava satisfeito trabalhando com um produtor de pau d'arco, o Gui, que está fornecendo produtos para ele, ele está feliz da vida, com a qualidade que está chegando lá. Então, eu vejo a abacaxi e a cultura tocantinense como um modelo para a produção nacional. Perfeito. Doutor, dentro da abacaxi tocantinense, eu queria que o senhor citasse um item que seria o diferencial. José, aí tem o que eu acho que realmente faz a diferença é a qualidade. É assim, o teor de açúcar, que a gente chama de sólido solúvel, o Brix do abacaxi tocantinense é muito bom, a gente sabe que o Brix é uma característica da variedade, mas tem alguma influência do ambiente. o tocantinense com essa luminosidade que tem aí, com esse valor que tem, ele aumenta muito o Brix e baixa um pouco a acidez. Então, o balanço Brix e acidez do abacaxi tocantinense é muito bom e é o que o consumidor quer. Eu acho que essa é a principal característica. Mas, uma outra coisa que vocês tocantinenses, o produtor tocantinense prima muito é pelo tamanho e peso do fruto. Embora, particularmente, eu não ache que isso seja uma necessidade, até porque a família hoje é pequena e a gente está tendendo a comprar frutos menores para não ficar colocando na geladeira, mas é um outro ponto que ainda o consumidor brasileiro exige. Além da qualidade, assim, de sabor, também o tamanho. e a aparência, essa aparência, o visual, o ponto de colheita do tocantinense é muito próximo da maturação e isso também leva o fruto a ter uma qualidade melhor. A colheita antecipada, ela baixa a qualidade sensorial do fruto. Então, são esses pontos aí e há uma coisa também que acho que é importante que a tendência é de produzir em uma densidade menor, menos plantas por hectare, dá um espaço maior para a planta se desenvolver e, consequentemente, colocar um fruto de melhor qualidade e maior, de maior peso. Perfeito, doutor Stotts. Isso aí, o senhor lembra que para o tocantins entrar no mercado, ele tinha que ter um diferencial. O diferencial realmente foi qualidade e padrão de fruta, tamanho. Hoje o mercado já está se adequando, essa realidade e nós já estamos tentando voltar aos patamares normais de mercado. Doutor Stotts, nós estamos chegando ao final, certo? Eu queria agradecer muito o senhor a sua participação e queria deixar uns três minutos aqui para o senhor fazer as suas considerações finais e o seu recado a quem nos ouve, aos produtores para fortalecer mais ainda essa cadeia, porque a sua palavra é uma injeção de ânimo para o produtor. eu gostaria realmente de destacar mais um pontinho aí que a gente passou rapidamente. A produção integrada, ela no final do projeto, que não acabou, falei no final, mas na verdade a gente está tocando ainda e não vamos parar nunca, mas no quarto, quinto ano de atuação, nós fizemos uma avaliação do impacto econômico, social e ambiental do projeto. Era parte também das atividades, né? E você lembra, você já participou dessa etapa, que o colega Gato López da socioeconomia aqui da Embrapa foi quem aplicou os questionários, entrevistou os produtores, né? E ele chegou, nós chegamos assim num resultado fantástico. A produção integrada de abacaxi no Tocantins, ela é ambientalmente correta, nós, não teve nenhuma agressão ao meio ambiente, está sendo conduzido de uma maneira totalmente sustentável. na parte da economia, foram 20% de redução nos custos de produção. E a introdução da roçadeira, do carrinho de mão na colheita, baixou bastante os problemas com os trabalhadores, né? De peso, que eles estavam pegando na cabeça, carregando os balaios e tal. Então, ela, assim, essas coisas foram muito importantes. Por exemplo, a redução de uso de fungicidas ficou em 20%, a de inseticidas, 37%, a de herbicidas chegamos a reduzir 50% o uso. Isso tudo, além de baixar o custo, ele também é um fator de preservação ambiental, é baixando a contaminação ambiental. E o uso de produtos agrotóxicos ficou somente no momento necessário, na quantidade necessária. Então, foi um ponto bastante importante. Eu gostaria de dizer da minha satisfação de ter sido parte, continuar sendo parte do desenvolvimento da abacaxicultura tocantinense. E, assim, continuam aqui as ordens. Infelizmente, esse ano, por conta dessa pandemia, a gente ainda não teve oportunidade de ir ao Estado, já tivemos três ou quatro adiamentos e, provavelmente, até o fim do ano, a gente vai achar um jeito de dar uma chegada e participar, conversar mais próximo dos produtores. assim, que o Tocantins vai continuar sendo o melhor, eu não tenho dúvida. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Agradeço a toda a equipe da Embrapa Mandiosos de Fruticultura, certo? E aqui, em nome do secretário César Halum, a gente coloca sempre o nosso Estado à disposição do senhor, certo? E de toda a equipe. Obrigado.